Você não falia nada tão bem se não fosse o que você ama. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece. Mas tem que ter disposição pra apanhar. Disciplina nos dias difíceis, faça por amor. Não se avale nem se renda, mesmo sentindo dor. Seu esforço vira recompensa, é merecedor. O suor escorre, te fazendo um predador. Torne-se digno, um guerreiro, não um amador. Cada chute na jugula te faz avassalador. Forjado na guerra, fabricando um gladiador. Vamos tombar, quem bater de frente aqui é taekwondo. No dojo chegando com peso, rodada é o dialeto. Triturando cada golpe, de galejado no concreto. Corre pra fazer história, é minha missão. Quem não vive, não entende a minha disposição. Fazer, vou fazer, prefiro nem gastar o meu suor. Treino diário, sem simpatia, pra ser o melhor. Mente focada, me sinto presente. Começa a fluir a energia, exalando o que me faz evoluir. Se tá na guerra, então na glória. É que me apego. Se é pra fazer história, derroto até meu pé. Em meio aos tronos, em pé, na simplicidade. Sem reação, olho brilha com tanta plasticidade. Tentando me derrubar, de forma criativa. Obrigação, ser forte, não tem outra alternativa. O golpe é tão bonito que te apaga. É taekwondo caindo um por um. Aqui é fábrica de gladiador. Taekwondo, sigo lutando. Taekwondo, sempre avançando. Taekwondo, impactando. Taekwondo, esse é meu plano. Taekwondo, sigo lutando. Taekwondo, sempre avançando. Taekwondo, impactando. Taekwondo, esse é meu plano. Na vitória, nunca deixe o ego vencer. Quando for derrotado, tem algo pra aprender. Na batalha, dedique, não fique em cima do muro. Aqueles que não se rendem, é que são os mais duros. Quando tá no chão, descobre os verdadeiros soldados. Aprendendo e voltando, cada vez mais pesado. Trabalhe mais na sua luta, se torne um visionário. Leve a sério e nunca subestime o adversário. Não devolvidos a cobras que não tem critério. Eles vão te aplaudir quando ergueu seu império. Quando sua disciplina for usada com inteligência. Travando o riso frouxo, se tornando referente. Toda dor e suor que escorreu se torna progresso. Contrenamento é inevitável, é hora do sucesso. A alma em cada golpe, um sonho por amor. É minha vida, corre no sangue o taekwondo. Taekwondo, sigo lutando. Taekwondo, sempre avançando. Taekwondo, impactando. Taekwondo, esse é meu plano. Taekwondo, sigo lutando. Taekwondo, sempre avançando. Taekwondo, impactando. Taekwondo, esse é meu plano.